O Vasco é o 16º, né, Calil? Lembrando o mesmo número de pontos do Atlético Paranaense que está na zona de rebaixamento o Atlético Paranaense. Isso. Lembrando que esse fim de semana o Vasco não joga lembrando que esse fim de semana ele não joga e aí teremos dois jogos a mesmo. Nove jogos sem perder, hein? Lembrando mais uma vez. Mas a única vantagem do Vasco não jogar é que ele não vai perder. É só essa a vantagem é só essa. Depende com quem joga. Se o Vasco perde pra todo mundo, porra. Se o Vasco vai jogar com a máfia, aí o Vasco realmente já era esperado. Perde pra todo mundo, Calheiros. Perdeu pro Corinthians roubado, perdeu pro Flamengo roubado, perdeu pro... Bahia, internacional. É tudo roubado? Não, não. Tudo não. Só a máfia. Mas perde pra todo mundo, porra. Eu tô falando. A única vantagem do Vasco não jogar é que a certeza dele não vai perder. Não, só a máfia. A máfia a gente sabe como é que funciona. Gente, isso não é de hoje. A máfia... Mas é mesmo. Quantos anos o Vasco não ganha do Corinthians? Tem tempo mesmo. Quantos anos era hoje? Porra, eu... Você quer que eu inumere a máfia? Você quer que eu inumere? 10 anos. Pênalti no Elton. Você quer que eu inumere? Eu inumero. Gol do Alexander, eu inumero. A máfia jogou ontem, cara. Aquela bola que não entrou, não foi isso? O Elton jogou ontem? A máfia agora tá moderna. A máfia agora tem todo um aparato. Meu Deus do céu. Eu quero saber, porque no início do campeonato, tinha Vasco caindo na piscina comemorando a liderança, Bilula. Cadê o cara da piscina, pô? Bota o cara da piscina aí, pô. Aí. E, Aldo? Olha. Olha, mas qual é o problema de comemorar? Eu já vi, ó. Eu já vi comemorarem título, subida. Eu já vi comemorarem título da Série B, com champanhe. Eu já vi. Eu já vi comemorarem. Não foi título, não. Não, foi. Se informa. Ih, se doeu, hein. Se doeu, cadê? Não, foi título. Se doeu, Calheiro. Não, foi título. Pior ainda. Se informa. Pior ainda. Não, sabe história, fica falando bobagem. Não, foi título. Então, é pior ainda. Calheiro, se doeu. Ele se doeu. Subida. É, pois é. Eu já vi. Já vi comemorarem aí também. É vice-liderança. Já vi comemorarem, jogou de gol pra igual. Já vi um monte de coisa, pô. Então, isso aí, normal. Faz parte do futebol, Alisson, era hoje. Bom, então vamos falar, então, do Vasco. Aparentemente, deputado um futebol, um chocolate, ontem, não. O Corinthians acabou perdendo. Olha a Bete, olha a Bete. Pela arbitragem. Ao que eu me diga, foi isso. Eu não vi o jogo. Não perdi meu tempo vendo o jogo do Vasco. Tava vendo o jogo do Flamengo, claro. O Vasco e o Marinho do Corinthians. Ah, duvido. E acabou perdendo, né, Calheiros? Que coisa, hein? É, olha aqui. Vou dizer o seguinte pra você. A audiência massacrando normal, né? Que todo mundo assistiu o jogo do Vasco. Normal, normal. Agora, é o seguinte. É claro que a gente já conhece a máfia, mas isso é histórico e o Vasco tem que vencer a máfia. Sempre foi assim. Tem que vencer em campo, com a máfia, porcaria toda. Normal. Então, eu não vou usar isso aqui como desculpa de absolutamente nada. Agora, é claro que a gente tem que pontuar. Aliás, o Vascaína e alguns, pelo menos, estão num processo de auto-sabotagem que você não pode reclamar. Agora, dá uma arbitragem. Porque se você tem um problema de gestão, que ao longo dos 20 anos a gente teve um problema de gestão, de politicagem, uma vergonha. A verdade é essa. Há 20 anos, pelo menos, que colocaram o Vasco numa situação como essa, todo mundo tem culpa. Isso é uma coisa. O time tem um elenco. Como eu já falei, o time não. O clube tem um elenco aí no futebol, que é um elenco limitadíssimo, salários atrasados, conseguiu pagar ontem aí, aquela coisa toda. Tudo isso, tudo isso, claro, contribui para a campanha, as últimas campanhas ruins do Vasco, aí com salvo 2011 e tal. Tudo isso. Agora, uma coisa é uma coisa. Só uma correção aqui, Calheiros. Você falou que o Ibope ontem dá justamente o contrário que você falou aí. O SBT bateu de 20 a 15 aí. Isso aí é o Ibope que saiu aí. Ah, tá. O Ibope também está mentiroso. O Ibope é da máfia. É mentiroso. É da máfia. É da máfia. É do UOL. Pode esculhambar o UOL aí. O UOL apurou com o Ibope. Então é o seguinte. Isso tudo, isso tudo, claro. 20 a 15. A gente pontua, a gente bate, aqui a gente fala. Agora a eleição está vindo aí. Um tumulto no cacete. A gente está vendo isso aí. Tem que escolher o melhor. Tem que cobrar tudo isso. Agora, isso não significa que a gente tem que baixar a cabeça quando acontecem escândalos dentro de campo. E o que aconteceu ontem foi um escândalo. Ih, meu Deus. Um escândalo. Um assalto. O que que houve? Porque eu não vi o jogo. Assalto. Assalto. E a máfia. A máfia nem repeteco teve. Não. Ninguém viu. Eu fiz um vídeo para achar aí. Foi quase um achar. Você não fez o PowerPoint, não? Não, não posso fazer. Se vocês não entenderam... A gente está vendo os glances aí do jogo. Mostra onde é que foi erro, onde é que foi assalto. Essa era a minha dúvida mesmo. Porque eu vi o jogo todo. Eu vi o Flamengo. O Bilula tem. Agora, o jogo foi o seguinte. Agora, falando do futebol... O Flamengo era misturso, o Flamengo, né? Enquanto o Bilula coloca aí, ele vai botar aí o lance que foi escandaloso, escandaloso. Esse gol do Corinthians, aquele gol ali de cobertura? Olha aí. Se isso aí não é falta, se o cara não vai... na bola e dá um pontapé, aí o outro comentarista lá, que isso aí também é outra vergonha comentarista de arbitragem na TV, que o Pedrinho ficou indignado e com toda a razão. Até a menina lá, que é excelente também, todo mundo indignado. Ah, então foi só esse lance só, pô. Não teve lá de gol. Isso aí foi... Mas esse lance aí foi o lance do gol, pô. Esse lance deu origem ao gol. Como, cara? Não, cara. A sequência deu origem ao gol. A bola é lançada... O Vasco retoma a bola, pô. Não, não, não. Ele faz a falta, pô. Não, o Vasco tá de branco, pô. O Vasco tá de branco, pô. Tá 10 minutos depois, pô. Não, que deu... Aonde? A sequência do lance. Tá aí uma vergonha. Uma vergonha. A vergonha tá goleira aí, do maluco aí. A bola desviou aí. Na hora que ele meteu a bola aqui, esbarrou no maluco, era saco. Aos 46 do segundo tempo... Não, foi falta nem arrumar nada nesse ataque. Não, a bola... Foi falta e foi falta absurda. A gente tem que ser justo também, cara. A gente tem que ter... Não dá pra escolher. Isso foi falta. Porra. E o lance seguiu e foi o gol do Vasco. Não, o gol do Corinthians. Aconteceu igual com o Botafogo. Igual do Corinthians. Igual. Igual o Botafogo aí. Igual. E os caras também defecaram pra esse lance aí. E aconteceu igual com o Botafogo Internacional e eles anularam o gol do Botafogo. Então, a tal da coerência que o Gaciba disse lá atrás, não existe, né? E o outro lá que já tem o histórico... Não foi falta mesmo. E o outro lá que tem o histórico, né? Já tem o histórico contra o Vasco, vergonhoso. O comentaristazinho de arbitragem. Ah, é a interpretação do Vale é que começou um outro lance. Começou um outro lance aonde, porra? Ah, vai pro inferno. Mesmo lance. Pra roubar pra ser preso. É, o mesmo lance mesmo. Se foi falta, é no mesmo lance. Porra, absurdo. Inclusive, eu me arrisco a dizer, Carino... Esse aí foi o gol da vitória do Corinthians. O jogo tava empatado. Eu me arrisco a dizer que o lance da falta é pra ser analisado no lance do gol, entendeu? Quando ele analisa o lance de gol, ele tem que buscar essa falta. Porque eu lembro uma vez o Flamengo contra o Atlético Paranaense lá na Baixada. Porra, irmão. Os caras marcaram a mão no lançamento lá atrás. É. É. Lembra disso? Então, assim, é uma vergonha. Uma vergonha. Mas vamos pular essa parte. Não adianta. Não adianta o time do Vasco. O Vasco ia conseguir o quê? Ia conseguir o empate, cara? Não, não, não. Não, peraí. Não, peraí. Pra tá delicada com o Corinthians. Peraí que não foi falado do goleiro, que a bola desviou. A bola desviou. Ah, e aí? Não, a questão é a diferença. A diferença é ponto. A diferença é ponto. Então, se for pra ser roubado assim, então pega o Vasco, tira do campeonato, então bota na Série B, bota onde quiser. Se existe essa máfia... Não precisa ninguém tirar, o Vasco vai cair, cara. Não, não vai, não. E essa máfia, se existe essa máfia aí já programada pra isso, então, pô, beleza. Não faz nem esse tipo de... Não faz os jogadores entrarem em campo, não faz o torcedor assistir, nada disso. Então, assim, a reclamação é essa. Olha aí, o extra aí. A verdade é essa no extra. Nem com o Pinto o Vasco cresce. Não tem o resultado. A ver se o Vasco jogou bem, pelo menos. Pois é, então vamos falar do jogo. O jogo é o seguinte. O Vasco foi um dos resultados mais injustos do futebol. Mas o futebol é injusto mesmo, é assim mesmo. E é por isso que é o futebol. O Vasco, já o Pinto, já mexeu no time. Primeiro que o time entrou com vontade. Coisa que não tinha acontecido contra o Bahia, principalmente no primeiro tempo, contra o Internacional. O time entrou com vontade, bem armado. O Pinto levou azar, o Sapinto levou azar também. Teve dois jogadores e, de última hora, os dois melhores jogadores do Vasco, o Benítez e o Cano, que se contundiram. O Cano, então, foi no aquecimento. Os dois vinham de uma maratona, de uma sequência de jogos muito grande. Então, se contundiram. Ele teve que mexer em cima da obra do time. E o time do Vasco fez um belíssimo jogo. Dentro, é claro, das limitações que o Vasco tem. De elenco, de tempo. O cara deu um treino. Um treino. O segundo tempo do Vasco, o Vasco amassou o Corinthians. Teve chance. Todo mundo amassa o Corinthians, cara. Todo mundo amassa. O Flamengo amassou o Corinthians. O Flamengo já meteu cinco, porra. Cinco não, seis. O juiz anulou um. E digo que o jogo de vocês foi um jogo também. O placar foi justo, ok? Mas foi meio mentiroso. Porque no primeiro tempo, o senhor deve lembrar. O senhor deve lembrar que estava um a zero. Se eu não me engano, um a zero. E os caras meteram uma bola no travessão e tiveram uma oportunidade. Poderia ter saído um a um naquele primeiro tempo e ser outro jogo. O Flamengo também meteu uma bola na trave. Só se o senhor não viu. O senhor deve ter passado batido. Ok, mas o jogo foi para ele no primeiro tempo. Depois, é claro, que a qualidade se sobressa. A foto do Pinto aí. O cara mandou no Twitter aí. Ficou pensando o maior tempão quem o Pinto parece. Ele lembrou que o Pinto parece o ator que contra a cena com o Canarinho. Contra a cena com o Canarinho. Parece mesmo. Parece baganudo. Não é ele não, malandro. Parece mesmo, cara. Não é ele não. Igual. E ele é meio aquele cara que dá porrada também. Esse ator aí. É, usa aquela calça no umbigo. É. Então, assim, o Vasco fez o segundo tempo e amassou. É aqui, ó. O bordão dele era tio é o cacete. Tio é o cacete. Ah, é. Porque o Canarinho, no telefone, chamava ele de tio. Foi no orelhão. O Canarinho está vivo ainda, né? Eu acho que está vivo. Deve estar velhinho. Esse personagem era bonzão. O cara ficava no orelhão falando várias barbaridades. E o maluco acendo que era coelho. Era bom. Era bom esse personagem. Esse cabelo é peruca. É falsa. É. Fala coelho. Queiro carroso. Fala coelho aqui. Agora, então, assim, o Vasco, no segundo tempo, então, principalmente, amassou o Corinthians. Empatou o jogo. Teve chance de virar o Ribamar. E aí, deu azar. Deu azar. A verdade é essa. E olha que eu falo aqui na boa. Quando eu falei aqui contra o Bahia, contra o Inter, é uma vergonha. Time sem vontade. Agora, o time do Vasco, Carlinhos, muito bem. O Colo Gil entrou. Cara, baita de um meio campo. Titular absoluto. Ganhotinho, habilidoso, inteligente. Então, assim... Gostei dele também. O Lourinho, o Cabelo de Fogo. O Ruivinho, o Ruivinho. É, gostei dele também. Muito bom jogador. Então, cara, de boa, assim, de boa. É claro que a torcida do Vasco está invocada. É claro que está todo mundo chateado. Principalmente porque foi injusto pra caramba. O Canarinho morreu tem uns cinco anos já, hein? Já não vai subir pra tempo, já. Já está voando, ó. O canarinho, cara. Coitado. Deve ter sido abatido, coitado do Canarinho. Essa violência. O Canarinho era um baita personagem. Ela é maneiro, pô. O Canarinho deve estar preso em alguma gaiola aí. Ninguém sabe até hoje. Também. Sequestro, né? Geralmente, o Juguinho não mata Canário, não. Porque o Canarinho é um pássaro valioso. E canta bem, né, Tavares? É. Canta muito bem, cara. Nada mais ridículo que aquela reunião daqueles caras que colecionam passarinhos. Na praça do livro. Passarinheiros, né? Passarinhos. É muito ridículo. Aí o cara vem com aquela capa e tira a capa e fica ostentando em cima da mesa de dama. É isso aí. Só não é pior. Não, mas nas próprias árvores tem pregos ali que eles penduram. Só não é pior que os caras velhos soltando pipa, né, mano? Isso também é ridículo. Não é pior que os caras velhos soltando pipa. Esses velhos também do passarinho, chato e bacanudo. Ô, Lopes, antigamente a latinha era aquela latinha de óleo. Lembra aquela lata de óleo que você... É quadrada. Agora é um carretel, cara. Um negócio grande de pancadinho. É a moda da parada. É aquele carretel grandão com linha colorida e escambau. Etc. Na boa, colorida é a chilena, né? Porque corta tudo. Corta todo mundo. Capacete, para-choque. Aqui na minha área tem. É, cara, aqui na minha área eu volto e meia. Olha lá, o Bilula está dizendo que vai na praça com o velho canalho dele na mão. Olha lá. O Bilula é esse. Esses dias eu ganhei um canarinho, um canarinho amarelo. Maneiro o canário. Aí eu falei, ah, não vou, pô, na moral, tu quer? Falei, pô, cara, obrigado, mas não quero, não. Vou fazer o seguinte, peguei o telefone na hora, né? Ué, Frajola, estou com um canarinho aqui, está afim? Ele falou, não, só gosto de rola. Falei, o que é isso? Pomba rola. Canarinho eu não curto, não, dá muito trabalho. Dá menos trabalho, Lopes, a rola. A rolinha eu cuido melhor, eu tenho mais carinho, mais apreço. Mais experiência, mais que passarinho. É o que o Calheiros falou, o canário, você tem que dar uma ração especial, entendeu? É uma parada mais difícil. A rola não, come qualquer coisa. Qualquer coisa. A rolinha come qualquer coisa. A rola tem o seguinte, você tem que dar banho todo dia, né? Ele falou para mim assim, eu gosto de rolinha que é mais fácil de manipular. Ele falou para mim, eu falei, pô, mas eu tenho canário. Menorzinho, né? A mão só. Aí ele segura, faz carinho na cabeça da rolinha. Aí eu falei, pô, tá bom, mas eu só tenho canário. Ele falou, ó, canário eu não quero não. Canário dá muito trabalho. Só que quando você faz carinho, você tem que tirar um pouco assim de lado. Mas esse, né? Já foi. Já foi, já foi. Agora, então assim, então completando sobre o jogo, então o Vasco gostei do Sapinto, montou ali com pouquíssimo tempo, montou. Agora, claro que a torcida do Vasco, toda a torcida do Vasco ficou muito chateada. Foi difícil de dormir pra caramba, porque vai baita injustiça, ainda mais do jeito que foi, com uma sacanagem, com uma rouba, uma vergonha, uma vergonha. Mas isso a gente já conhece como é que é a máfia. E o Vasco, claro, precisa mostrar muito mais, né? Mostrar muito mais. O Corinthians também fez um bom jogo, também tem lá seus valores, etc, etc. Então assim, agora... Irmão, com todo respeito, o jogo foi uma imundice, cara. Ah, não achei não. Os piores jogos do campeonato. Não achei não. Show de erros. Teve um momento que a bola ficou num pé de ganha no meio campo ali, uns 40 minutos ali, um pé de ganho. Jogo horroroso. Dois times horrorosos. Ah, não achei não. E eu achei até que fosse terminar empate, porque de tão ruim que tava o jogo. Mas aí no final deu essa emoção aí num gol cagado do Everaldo e Cássio no mesmo time, meu irmão. Não tem o que se queixar, a torcida do Corinthians, né, entendeu? Não tem o que se queixar. É verdade. Tá porra, piada? É verdade. Então assim, gostei muito do Carlinhos. O garoto, o Caio Tenório. E aí a gente precisa, o Vasco precisa de lateral urgente. E direito e esquerdo, mas o direito... Mas o cara não era bom, o Tenório não era bom. Não, ele é bom, ele é bom jogador, mas é garoto, cara. Ele na primeira, no primeiro gol do Corinthians, ele deu uma cochilada ali. Aquele lance, ele era o último homem praticamente, ele tinha que decidir ali, ele tinha que agarrar o cara pela gola, dar um estrangulamento, fazer o que fosse. Ele teve a primeira oportunidade, chutou pra frente, chutou mal, ou ele joga a bola lá na arquibancada, lá na piscina, ou ele então mete a mão na bola, deu mole. Deu mole. O lance, pô, qual o lance, Lux Collor, do jogo de ontem, foi a bicicleta sensacional do Ribamada. Do Ribamada, né? Do Ribamada, hein? Quase que ele faz aquele gol, hein? É, tava impedido, tava impedido. Mas o Ribamada jogou bem, cara. Não, mas o bate-pronto que ele pegou de cruzamento, do cruzamento foi bonito. Se o Pinto fosse jogador, daria pra pegar ele pela gola? Porque tem alguns que tem gola, né? É, não sei, não sei. Aqui, mas o Pinto é o seguinte, se você hoje chegar e falar assim, ah, o Pinto vai dar porrada em alguém, porque ele é aquele, né? Não, cara, não, porque o time do Vaz jogou bem, dentro, como eu disse, dentro das limitações, dificuldade na lateral direita, dificuldade na lateral esquerda, o nosso centroavante é o Ribamada, embora tenha feito um bom jogo. Pinto custa dar porrada, porque se ele der porrada, ele vai se machucar também, né, cara? Agora, ó, a gente tem que ver isso direitinho aí, porque o Pinto, ele só entrou no BID. Ele não entrou no Cadastro Único, né? Ah, é? Não. Não. Não, entrou, entrou. O Pinto entrou. Não, 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 não. Demora. Entrou. Hum, legal, hein? Demora. Então tá. Primeira. É, tá bom. É até mais fácil, dependendo da ótica da parada. Então, assim, é isso, cara. Então, assim, a gente fica chateado. Agora, o Vascaíno tem que parar. Tem que parar. Quer dizer, tem que parar, não. Faz o que quiser, porque nós somos livres agora. Tem aí uma onda de autossabotagem. Tomou amarelo, Pinto? Tem Vascaíno. Tem Vascaíno, cara, dizendo que não foi falta. Porra, meu irmão. Peraí, tu tá com raiva. Tu quer politizar o jogo. Tu quer, não sei, porque tem essa agora, começaram a torcer mais, pra candidato que pro clube. E o cara... Ok, tu quer fazer... Mas, peraí, a imagem é claríssima. É claríssima. O cara não vai na bola e dá um pontapé no jogador do Vasco. Claríssimo. Let's got it. Let's got it. Let's got it. Let's got it. Let's got it.